Oi, pessoal! É, eu já tinha mostrado em um dos vídeos, eu comprei esse tecido aqui, ó, nessa estampa, pra mim forrar o assento da minha cadeira, né, da cozinha. Ele tem esses detalhes, ó, em amarelo, é uma estampa que de qualquer forma que eu cortar não vai influenciar no desenho, e eu queria cor escura, sim, porque como vai ser tecido, né, não tem perigo de sujar tão rápido, né? E depois, conforme eu vou enjoando, eu compro outro tecido e coloco. Então, agora, eu vou forrar lá, ficou 31 reais esse tecido, eu comprei 1,60m, e ele é próprio pra forrar cadeira, ele é um tecido grosso, forte. E aproveitei, que eu já estava lá, e comprei essa linha aqui, ó, e comprei uma agulha também, pra crochê número 2, e essa linha aqui que eu quero ver se eu faço um joguinho de crochê pra cozinha. Comprei o percevejo, porque o meu primo não achou o grampeador dele, né? Então, eu vou ter que usar o percevejo. Então, pessoal, minha cozinha tá assim, ó, meu esposo hoje que lavou a louça, e ele colocou o meu vazinho aqui, ó, de flores amarela, ele limpou o fogão, ó, então ele deixou a loucinha lavada pra mim. Uma das meninas comentou sobre esse vidro aqui, que eu comprei, eu tinha feito vídeo dessas comprinhas, só que eu acabei perdendo, né? Então, eu paguei 11 reais, ó, ele é um litro, muito bonito, ó. E eu coloco óleo mesmo, normal, aí aqui é vinagre, e aqui eu coloco azeite. Aí, pra puxar um pouco o amarelo pro armário, eu coloquei essa bandejinha aqui, ó, esse prato, né, retangular amarelo. Aí, aqui tá assim, as minhas frutas. Então, olhando de longe, tá assim, ó, o meu vaso tava aqui, aquele com flores amarelas, mas meu esposo colocou em cima do fogão. Mas não é lá que eu deixo. A minha geladeira, eu limpei todinha ela, passei um pano com um produto que contém cloro, aí ela ficou bem branquinha, ó. E agora eu quero achar um adesivo bonito pra mim tá colocando nela. Eu tirei todos os ímãs e deixei ela assim. Amanda estranhou, não gostou muito, porque ela falou, ela tava acostumada, né, em ver a geladeira toda colorida. Ali continua assim. Aqui, a minha mesa, eu vou mostrar pra vocês, ó, eu trouxe o tecido pra cá, que eu vou forrar, né, o assento. Então, ó, eu coloquei esse plástico por enquanto, porque na hora do almoço é bem corrido aqui em casa. E eu coloquei o jogo americano e não deu certo. Então, é, eu deixei por enquanto. Ó, pessoal, o tecido da cadeira, o original, não tá rasgado, mas ele tá, é, já bem gasto, tá vendo? Ó, tá sujo. E eu quero dar uma renovada. Então, eu vou tirar o assento, mas eu não vou tirar o tecido original. Eu vou deixar e vou colocar o outro por cima. Quando eu enjoar, aí eu compro outro tecido e coloco. E vou aproveitar pra dar uma boa limpada também nas cadeiras, ó, que elas estão com umas manchas, é tudo mancha de marca de mão. E a hora que eu tirar o assento da cadeira, eu aproveito pra limpar ela. E eu vou usar esse produto aqui, uma buchinha, né, a primeira vez eu vou passar a buchinha, mas depois eu vou manter só com pano. E vou passar uma buchinha e um pano com esse produto aqui, pra tirar as marcas. Porque ela tá com bastante marquinha de mão, ó. Que eu limpei bem a mesa, ó, mas ó, tá vendo essas marquinhas assim? É tudo marca de mão. Então, eu vou aproveitar que eu vou tirar o assento e já limpo toda a madeira dela. E depois já encapo e já guardo ela aqui dentro limpa. Então, ó, pessoal, eu já virei ela aqui ao contrário, né, então eu vou soltar aqui, pra mim aproveitar e limpar bem limpinha aqui essa parte das madeirinhas, tá vendo, ó. Então, sem o assento vai ser melhor. Então, eu vou começar a soltar aqui, ó, vai ser esses quatro. Então, ó, pessoal, tirei aqui o assento, ó, tá bem sujo. O mal estofado dele tá muito bom, ó, tá bem firme. Então, agora eu só vou medir pra mim tá forrando e eu vou colocar por cima desse aqui. Bom, pessoal, então eu cortei aqui, ó. Deixando sempre uns quatro dedos a mais, né, do tamanho da cadeira, pra tá podendo prender bem aqui o tecido. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ó, pessoal, então tá sem o assento a cadeira aqui, aí eu vou aproveitar que eu tirei o assento, pegar a escovinha pra limpar todos esses vãozinhos, ó, pra quando eu parafusar o assento aqui já ficar tudo limpo. Eu terminei de encapar o primeiro assento, ó, fiz bem reforçado. Agora eu tô terminando de limpar a cadeira, né, pra mim depois parafusar aqui os assentos na cadeira, tá? Vou deixar o celular carregando, vou terminar de encapar todos os assentos pra mim poder parafusar. Então, olha só, eu terminei agora de limpar a cadeira e aqui tá a parte estofada, ó, ficou assim. Preguei certinho aqui, ó, meu celular descarregou, por isso que eu não consegui mostrar tudo. Agora, pessoal, eu vou montar a cadeira. Então, ó, pessoal, vou começar a colocar os parafusos aqui, ó. E agora é só parafusar direitinho, deixar bem firme. E não tem segredo, pessoal. Essa aqui é o antes e esse aqui é o depois, ó. Eu limpei todos os vãozinhos dela, deixei bem limpinha, ó. Então, essa aqui, ó, terminei quatro cadeiras. Ó, estão ficando assim. Só que aí, enquanto eu tiro o estofado, a gente já tá esfregando tudo, os vãozinhos por baixo. Estamos deixando limpinha. Aí, aqui, tem o restinho do tecido. Pra mim, tá fazendo essas duas só que tá faltando. Então, ó, tá uma, ó, tá bem manchada. As que foram, assim, mais usadas, tá mais suja, ó, tá descorada. Então, eu vou trocar. Aí, eu tô gostando bastante do tecido, ó, tá ficando assim. Então, pessoal, terminei agora. Já forrei todas as cadeiras, ó. Aproveitei, limpei, bem limpada. Elas ficaram assim. Gostei bastante do resultado, ó. Deixa eu puxar um pouquinho pra vocês verem melhor. Ó, pessoal. Assim, ó. Então, ó, ficou assim. Gostei bastante do resultado. Tecido muito bom. Ficou em 31 reais e pouquinho. Mais os percevejo que eu usei. Gostei bastante. Agora, eu vou colocar aqui o meu vaso, o caminho de mesa, pra vocês verem o resultado final. Entrando na cozinha. A mesa ficou assim. Vou dar mais ou menos aqui uma atualizada. Ó, esse vaso foi meu esposo que colocou, porque ele que lavou a louça hoje. Mas tá assim. Agora, a próxima compra minha, quando eu achar, é um adesivo que combine aqui, né? Quem quiser me seguir lá no Instagram, é arroba primazei. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, não for inscrito, se inscreve no meu canal. Dá um joinha. Um beijo para todos vocês. E fiquem com Deus. E fiquem com Deus.